O que é o Grêmio? É tricolor ou colorado? Uma coisa nunca muda. O Grenal, como é conhecido o clássico das terras gaúchas, é garantia de emoção. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Amistoso aqui, só no nome, né Mauro? Para a torcida isso é igual a final de campeonato. Pode até ser amistoso, mas na boa não existe amistoso em clássico. Como diz o presidente do clube, quem é do outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. Apita o árbitro e começa a partida. Alisson Everton Lançamento por entre a defesa Segura o goleiro Everton Diego Tardelli Recebeu o passe Está tentando abrir espaço pela direita Henrique Maicon Everton Recebe Diego Tardelli Wellington Mostra que não é só atacante Veio ajudar aqui atrás na defesa É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente Porque o time está fazendo muito bem Deu ali um toque providencial na bola O Internacional se livrou do perigo que estava chegando Maicon Deu uma grande demonstração de tempo de bola Uma roubada que merece aplauso de todo o estado E de Nilson O Internacional está jogando dentro das suas potencialidades E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo Abrem pelas pontas Eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo Flamengo Rodrigo Moledo Você que está aí com o controle na mão Está vendo esse botão aí para chutar? Então aproveita e chuta Só falta isso Meteu ali pela direita E ele perdeu o domínio da bola Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário Que hoje eles estão fazendo muito bem A bola está vindo Talessandro Bruno Rodrigo Lindoso Jogou a bola lá para frente Michel Wellington Wellington Meteu pelo alto Rafael Galhardo Chegando na marca dos 30 minutos Everton Vem o passe Mandou lá para o ataque Estava bem ali Tomou a bola Alisson Bola enfiada pelo meio da defesa Olha aí Uma grande chance agora Henrique Maicon Everton Tentou o passe A batida Talessandro Rodrigo Lindoso Rodrigo Moledo Jogou na frente Para ver o que dá Recebe Diego Tardelli Bola enfiada entre a marcação Vem a batida Ele chegou em condições de marcar Mas perdeu a chance De novo Caramba Como perde gol esse time Estou aqui tentando Pode me xingar E pode xingar seus jogadores também Não dá para perder tanto gol assim E ele tenta afastar o perigo Abriu o jogo pela esquerda Diego Tardelli Tentou a finalização de cabeça Mas errou feio A metida de bola Ele tem espaço para a jogada Michel Diego Tardelli Olhou e cortou essa bola Talessandro Diego Tardelli O árbitro apita Fim do primeiro tempo Se fosse possível O time continuaria jogando Durante o intervalo Se mantiver o pique A forma e a pressão Do finalzinho da primeira etapa No segundo tempo Vai atropeirar o adversário Por enquanto Ninguém conseguiu chegar ao gol 0 a 0 Apita o árbitro E o segundo tempo começa O Grêmio Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa O futebol Tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso Só esse pequeno detalhe Está jogando durante Cuesta Chutão para frente Aí não Ruim Ruim demais o passe Jeromel Henrique Bruno Cortes Everton Tentou a mentira de bola Ih rapaz Jogou Gol Que espetáculo O começo deste segundo tempo Com todo o espaço que deram para ele Parecia claro que isso ia acontecer Não sei se é um problema tático Técnico Físico De vocação De orientação espacial Só sempre deixaram o cara livre Para fazer o gol Acho que é aquela hora Que o cara tem que fazer um wait quit E é melhor deixar de jogar Do jeito que está Vai tomar demais Está inaugurado o marcador A resenha no vestiário Valeu O time voltou com tudo E já fez um a zero D'Alessandro Apitou ali o juiz Falta marcada Diego Tardelli Everton Diego Tardelli Alisson Procurou alguém ali na frente Henrique Passou muito bem pelo alto O goleirão mandou lá para frente Lopes Talessandro Everton Diego Tardelli Henrique Meteu um bico nela Lá para frente Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Edenilson Diego Tardelli Bola enfiada entre a marcação Ninguém segura Onde é que ele vai parar? Bruno Rodrigo Lindoso O time voltou bem do intervalo E já abriu o placar O Internacional Colocou o sangue novo em campo Até agora Não surgiu o efeito desejado A primeira troca Quem sabe a partir da segunda É Michel. Diego Tardelli. Diego Tardelli. Lançou pra frente. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Mandou um balão lá pra frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. A metida de bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez, eu acompanho o relator. D'Alessandro tenta. Guerreiro. Atrave e salvou. Henrique. Abriu ali pela direita. Metida de bola por cima. Não tem impedimento. Segue o jogo. André. Que defesa e que pancada. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Alessandro desarmou o adversário e saiu com ela. Alessandro desarmou o adversário e saiu com ela. Zeca. Rodrigo Moledo. Bruno. Alessandro. Alessandro. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou pra isolar a bola. Que tava passeando ali pela defesa. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. O técnico sentiu que não tem jeito. Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. A batida! Ninguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Chegou de carrinho pra matar a jogada. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. E a bola chegou nele. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Meteu a bola pra frente. Botou pra correr. Neilton. Deu um carrinho forte ali. Chutou pra... Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo porque a outra equipe corre e joga mais. E foi o que aconteceu. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. E aí 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 E aí